Olá, salve, salve! Está entrando no ar mais um Estação Cultura pelo Sinal Digital da TVE. No programa de hoje nós conversamos sobre o filme Capitão Astúcia, que está na programação deste ano do Fantaspoa. Também converso com o artista plástico Juliano Daitz, que está com a exposição Jazz, Cores, Formas e Improvisos no Sesc Lajeado. E abrimos o programa com a música da Laura Dauás, que está lançando o álbum Minha Essência. Então, por favor, Laura, música. As coisas simples são como são Sutilmente belas Desenhos nas nuvens de algodão Chá de mento ou de canela Uma música nova pra se encantar Momento de se escutar Um antigo motivo pra renascer A certeza que o simples da vida é acreditar Todos os dias nascem canções Profundamente ela Profundamente ela Tu faz versos lindos Sem pretensões Eu vejo a vida inteira Uma música nova pra se encantar Momento de se escutar Um antigo motivo pra renascer A certeza que o simples da vida é acreditar Quando perco a razão Quando perco a razão ou as respostas Simplesmente ouço o coração falar É a minha essência Que eu quero pra cantar Uma música nova pra se encantar Uma música nova pra se encantar Momento de se escutar Um antigo motivo pra renascer A certeza que o simples da vida é acreditar Quando eu soar Quando eu cantar a última música Daqui a pouquinho tem mais música com a Laura Damasco e com o Thomas Werner Porque agora a gente vai falar sobre cinema A gente vai falar sobre um filme que está estreando aqui em Porto Alegre Dentro da programação do Fantaspo O Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre É o Capitão Astúcia Que traz a história de um idoso Que acredita ser um super-herói E seu neto um rapaz desiludido Que não consegue se desvencilhar Desse herói quixotesco E quem está aqui pra falar um pouco Sobre o filme conosco É o ator Paulo Verling Seja bem-vindo aqui na Estação Cultura Tudo bem, Paulo? Pô, querido, tudo bem? Muito obrigado Cara, a gente está... Muito prazer estar com vocês aqui hoje O pessoal aqui está na expectativa pra ver esse filme Que tem uma produção muito bacana, né? Tem uma fotografia muito legal também E uma história Beirando o Fantástico Mas que traz muitos elementos da realidade, né? Não, total Nossa, a gente também está com uma expectativa maravilhosa De estar estreando no festival Vai ser a primeira premiação mundial Do filme, né? O filme nunca foi mostrado Então, é a primeira vez que o filme vai ser apresentado Então, pra gente também Enfim, a gente estava se falando ontem aí O Felipe, que é o diretor do filme E o Fernando, que faz o meu avô Então, a expectativa é... Enfim, está máxima, né? E é isso O Longa, ele faz essa analogia com a história dos quadrinhos Mas através de uma relação familiar, né? Então, a gente aborda uma série de fatores Que as relações masculinas, né? A falta de afeto dessas relações masculinas Que vão se perpetuando de geração em geração E acaba, nessa família, se rompendo Com essa relação que se cria desse neto com esse avô Então, enfim, e toda essa analogia com os quadrinhos Vai trazendo, enfim, essa aventura pro filme, né? Nossa, o filme está muito bonito, muito especial E a gente está bem ansioso pra mostrar pro público de Porto Alegre E acho que vai ser incrível E tem efeitos visuais que deixa bem lúdico essa história Que é uma história que tem aquela densa, assim Mas consegue trazer com bastante leveza, né? Dentro da trema, mano Não, total Essa relação com os quadrinhos E essa relação com esses efeitos visuais Traz total essa leveza Pros assuntos que são abordados, né? O avô, ele atravessa um processo de uma doença De uma doença grave Enfim, e essa recuperação dessa relação com esse neto E automaticamente com o filho, né? Traz com que essa relação seja esmiuçada E a relação das artes desse visual com os quadrinhos no filme De fato, traz essa leveza, né? É esse contraponto que faz essa balança equilibrar, né? E além de ser um filme super humano Ele também presta quase que uma homenagem a esses profissionais das artes, né? Principalmente das artes gráficas, né? Isso foi uma coisa muito Que me encantou muito quando eu li o roteiro, assim E ao mesmo tempo tentando entender Como é que o Felipe ia resolver, né? É um filme muito diferenciado nacional, assim Isso é uma coisa muito legal A gente não vê muitos filmes brasileiros produzidos com essa linguagem, né? Com a linguagem dos quadrinhos Com a linguagem desses efeitos visuais Isso é uma coisa que também me chamou muita atenção no roteiro E, enfim, me fez me apaixonar de cara por esse roteiro E pelo Santiago, que é meu personagem, né? Que tem uma curva Que tem um arco dramático muito interessante dentro do filme Bom, e tudo rodado no Centro-Oeste, né? Tudo rodado em Brasília A gente rodou esse filme em 2018 Em maio de 2018, maio e junho Então tem quatro anos aí que a gente rodou o filme E quatro anos depois estamos lançando esse filme Foi tudo rodado lá, enfim, com profissionais de lá O Felipe Gontijo, que é um diretor de Brasília É o primeiro longa dele O André Chará, que é o diretor de fotografia Enfim, ele já fez vários longas É um cara extremamente competente A produção da Casa Filmes Que é uma produtora de Brasília E da Papai Pequeno Contadores de História Então são produtoras de Brasília Então tudo rodado lá no Centro-Oeste Barato ter feito essa ponte, né? Rio, Brasília E agora estamos lançando em Porto Alegre Isso é coisa fantástica do cinema, né? Pô, demais E essa ponte, né? Ela se completa aqui em Porto Alegre Com uma sessão comentada amanhã Às 8h45 com o diretor, o Felipe O roteirista também, o Eduardo Gomes O produtor, o Érico Casaré Contigo, né, Paulo? E o Fernando, né? Exatamente Exatamente A equipe, enfim Grande parte da equipe vai estar aí, né? Dois atores O produtor, o diretor e o roteirista Então, pô, vai ser um barato A gente está muito ansioso pra ver, enfim Entender a reação do público, né? Durante o filme E depois a gente vai ter a possibilidade Poder ter essa troca nessa sessão comentada Então, a gente vai poder, enfim Dialogar e trocar, entender Quais foram a percepção do público, né? Nesse lugar E isso, pô, é um privilégio Vai ser incrível A gente está bem ansioso A expectativa está bem grande Pô, então sejam bem-vindos Tu está vindo ao Porto Alegre logo em seguida, hein? Prazer te conhecer Mesmo à distância aí Parabéns pelo filme E até a próxima, certo? Tchau, tchau Maravilha Eu agradeço Espero que todo mundo chegue e esteja no cinema aí com a gente Obrigado Bom, e uma experiência compartilhada Ateliê de Gravura da Fundação Iberê É o título da mostra aberta ao público No Instituto Lingue Até o dia 28 de maio A exposição coletiva Reúne um recorte de obras produzidas Nas mais variadas técnicas da gravura em metal Assinadas por 27 artistas de diferentes matizes não habituados à técnica 30 trabalhos, 22 inéditos Dividido em 6 módulos temáticos Mapas, natureza, linhas, escritas, abstrações e figuras O artista seria convidado para ficar na Fundação durante uma semana produzindo gravuras Alguns produziram uma até seis gravuras Então eles ficam à vontade para fazer dentro das possibilidades que a TV oferece E é um experimento Então realmente os artistas não fazem gravura E aí A coisa acontece Ali naquele momento Dessa Dessa Acaba se entregando para gravura Isso é ótimo Não sabe fazer ponta seca Não sabe fazer água forte Aí eu acabo também utilizando processos que não são também tradicionais da gravura Por exemplo Pode tirar uma foto de celular Aí tu passa essa imagem para o computador Tu transfere com uma transparência positiva E tu Por processo fotográfico tu passa para a chapa de cobra Então vai lá para a Idade Média Chega contemporânea à Idade Média O Iberê sempre fez gravura desde os anos 40 Ele estudou gravura, foi para a Europa Escreveu sobre gravura Então ele quis deixar isso aí para passar adiante o conhecimento que ele tinha Como eu trabalhei com ele e dei continuidade a isso Fazendo a gravura pela técnica assim São coisas que acabam se repetindo Claro que o pensamento do artista Cada um tem o seu E por vezes assim lembra o Iberê Um que lembra muito o Iberê é o Álvaro Cisa Vieira Que criou o prédio Então o proquí dele o desenho de gelo lembra muito o do Iberê O Eduardo talvez tenha sido um dos artistas que mais trabalhou diretamente com o Iberê Como é que é aquela história das mãos do gravador? Não, é que quando eu recebi o convite para trabalhar Quem acabou me levando foi o Gelson Radaeli Um grande amigo que faleceu no ano passado Ele esperou no portão Marcou às 11 horas Ele ficou no portão Na Alcibias Antônio dos Santos Olhando no relógio Cheguei às 11 horas Ele falou Bom sinal né Passou no primeiro teste Cheguei no horário Aí ele aperta a mão E passa a mão dele na minha palma E falou assim Passou no segundo teste Não transpira Porque para tirar cópia Tu não pode transpirar na mão Porque daí gruda na tinta Iberê era assim Ele tinha umas tiradas Que era ótimas Tinha um humor né Iberê manteve em sua residência Um ateliê de gravura Com uma prensa alemã Em que criava obras na técnica De gravura em metal Durante os últimos anos de sua vida Até seu falecimento em 1994 Nós vamos fazer agora um breve intervalo E na volta tem mais música Com a Laura Dalmas E a gente conversa ainda Com o artista plástico Juliano Daites Rapidinho a gente já volta Estação Cultura de volta E agora nós vamos falar Com o artista plástico Juliano Daites Que está com a exposição Jazz, Cores, Formas e Improvisos Até o final desse mês No Sesc Lajeado Nessa mostra O professor e artista Residente em Arroio do Meio Apresenta telas Com variações de técnicas Abordagens Estilos E materiais Juliano, seja bem-vindo Aqui ao Estação Cultura Fala um pouquinho mais Para nós Sobre essa exposição Que eu acho que tem uma coisa Que é interessante Que é o suporte dela, né? Tudo bem É um prazer estar aqui na TVE Um abraço a todos os telespectadores Dessa emissora Que é tão importante Para a cultura do nosso estado Aqui Eu sou muito fã Da TVE E para mim é um privilégio Estar aqui conversando com vocês E esse trabalho Que está em exposição Agora no Sesc Ele começou essa produção Juntamente com a pandemia, né? Eu sou professor da rede estadual E em função das normas sanitárias Lá em 18 de março de 2020 Eu me vi em casa, né? Com uma criança pequena Minha filha tinha um ano e meio Naquela época E eu tive que improvisar Algum tipo de criação Para manter a educação dela Num aspecto lúdico, né? Então, o que originou esse trabalho Foi justamente essas circunstâncias Que todos nós enfrentamos, né? De restrições de deslocamento E convivência durante a pandemia E nesse período Eu comecei a caminhar aqui Passear com ela pelo meu bairro E identificar nas lixeiras Principalmente móveis Que haviam sido descartados E surgiu a ideia de usar eles Como suporte para essas telas, né? Então, os meus trabalhos As telas O que eu utilizo como tela Superfície Onde a gente trabalha É basicamente materiais Retirados do lixo Bom, e a partir desses materiais Tu tá usando aí a técnica de pintura aí Com um pouco da tua técnica aí Como é que tu tá usando essa questão Do improviso, do jazz Como é que funciona? É mais ou menos assim, né? Eu comecei a pintar com a minha filha Então, eu fui Logo que começou a pandemia Numa papelaria Eu comprei tudo que eu tinha De dinheiro em tinta guache, né? E comecei E o improviso entra Porque todos os quadros Foram pintados com a minha filha, né? E quando você tem ali Uma criança Um bebê De um ano e meio Dois É praticamente impossível Você saber As pinceladas As cores que ela vai escolher E o suporte desse trabalho É justamente esse improviso De estar trabalhando Com uma criança pequena, né? E por sorte Ela se interessou muito por isso, né? Isso, digamos assim Aliviou muito o peso De ter ficado Nesse convívio forçado Em casa, né? Essa insegurança toda Que todos nós experimentamos O improviso vem justamente Estar trabalhando com ela E todos os quadros Nós pintamos a quatro mãos Como se diz, né? Eu e a minha filha Pequena E o improviso vem justamente daí De não saber De ser imprevisível Cores e tonalidades E traços Que ela utilizaria E os quadros Todos eles Têm esse componente De improviso Todos eles Têm esse componente De você Não saber como Eles terminariam, né? Esse componente Do improviso De ser imprevisível Tudo isso Junto nessa exposição aí Jazz Cores Formas Improvisos Que vai acontecer Até, tá rolando já, né? Até o dia 30 de abril Juliano Obrigado pela tua presença aí Parabéns pelo trabalho aí E até a próxima, certo? Muito obrigado Pela oportunidade Novamente Digo que é um prazer Estar aqui na TVE Uma emissora Que faz parte da minha vida, né? E eu Antes em off Tinha falado Sou muito teu fã E é verdade Eu acompanho teu trabalho E o trabalho de todos vocês Há muito tempo Então, muito obrigado Pelo espaço Que vocês me deram Uma satisfação pra nós, Juliano Com certeza Bom, a gente segue aqui Abrindo mais espaço Para mais artistas Dessa vez Um pouco mais de música Com a Laura Damaça E o Thomas Werner Com vocês Amém Tchau Amém. 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 Muito bem. A Laura Dalmas está lançando o álbum Minha Essência. Já está disponível nas plataformas digitais desde o início do mês. Um álbum também para ser visto e ouvido. Tudo bem, Laura? É isso. Muito obrigada, Domício, por esse espaço maravilhoso aqui na TV. É um prazer retornar aqui e conversar contigo e falar sobre arte, falar sobre música, falar sobre o nosso trabalho. Pois é, e muito falar sobre ti também, né? Porque esse álbum, minha essência é pouco para dizer, né? É muito a tua cara mesmo o disco, né? Sim, sim. É meio autobiográfico, assim, o disco. Fala sobre as fases da vida, sobre coisas que eu passei, inclusive a minha mudança para Porto Alegre, do interior para a capital. Mas também é um álbum que está aberto a interpretações, está aberto para as pessoas se verem nessas músicas também, sabe? Então, fala sobre experiências que eu passei, mas que com certeza muitas garotas do interior também passaram, pessoas, enfim. Então, é isso. E essa questão do pego teu pessoal para transformar de maneira universal, que as pessoas se identifiquem, tanto que no álbum visual, né? Nesse projeto, tem depoimentos de outras pessoas intermeando as músicas, né? Exatamente, exatamente. O álbum, então, além dele estar disponível de forma para as pessoas escutarem, ele também foi traduzido em imagens. Então, ele é um álbum audiovisual. E eu trouxe, convidei pessoas que escutaram essas canções e que se identificaram de alguma forma, para elas também darem o seu relato sobre como elas se identificam, a história delas também está ali. Então, a Rose é uma mulher de 26 anos, ela é haitiana e ela já mora em Garibaldi há um bom tempo, que é uma cidade vizinha de Carlos Barbosa, de onde eu venho, e ela faz um... Ela fala muito sobre a música J.K.S., que fala sobre essa mudança, né? Sobre se mudar de lar. E ela conta sobre a experiência dela no álbum visual. Então, assim, a gente trouxe a experiência de outras pessoas para agregar, para falar sobre a arte, sobre música, sobre as nossas vidas, através e pelo olhar da arte e da música. O álbum visual está muito interessante, porque realmente ele tem um clipe para cada música, que você pode pensar neles individualmente, mas eles fazem muito sentido do jeito que eles estão amarrados ali, né? Exatamente. Então, essa era a ideia, contar uma história e ir passando com as músicas e com os vídeos por cada fase da vida em momentos marcantes. E aqui a gente está ouvindo um acústico, uma outra pegada, apesar de ter um punch muito grande, muito forte nessa música aí, mas tem músicas com várias levadas. Inclusive, cai bastante para o rock também, né? Sim. Escorrega bastante para o rock. Sim, essa música principalmente, porque Transcender Amarras é a música do álbum que fala sobre ser mulher, sobre empoderamento feminino, sobre feminismo. E essa música, ela traz uma revolta em si, né? Então, nada mais justo do que trazer essa referência do rock para essa canção, sabe? Porque as coisas combinam muito, assim. Então, a gente buscou dar esse arranjo para ela, essa cara mais forte, assim, para essa música. Lembrando que tem o arranjo de produção do Christian Esperandir, também grande músico gaúcho. Bom, procurem nas redes sociais, procurem no YouTube, Laura Dalmas, para poder assistir o álbum, escutar as músicas, procurem todas as plataformas que estão disponíveis. Rapidinho, Laura, dia 15 tem o lançamento em Porto Alegre, isso? Dia 15 acontece o lançamento online do show que foi gravado, o show de lançamento. Então, todas as músicas interpretadas ao vivo, em novas versões, algumas delas. Então, vai estar disponível para todo mundo. E, enquanto isso, o álbum está disponível, como tu comentou, em todas as plataformas e no YouTube com o filme. Excelente. A gente vai fazer o seguinte, o Estação Cultura de hoje vai chegando ao fim. A gente aumentou para uma semana, a gente voltou a ser programa todos os dias da semana, mas, mesmo assim, ainda é curto para a quantidade de conteúdo que a gente tem para mostrar aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente encerra com mais uma música da Laura Dalmas, acompanhada pelo Thomas Werner. E, amanhã, a gente está de volta com um programa inédito. E quem pegou o programa aqui pelo finalzinho, pode conferir na nossa representação às 10 da noite ou assistir a hora que quiser no YouTube. Um pouco mais de música para nós, por favor. Muito obrigada. E, amanhã, a gente está de volta com um programa inédito. Será que o mundo vai deixar dizer tudo o que eu tenho para cantar? Olhar aqui com os olhos de mim já há um tempo de vão. Quero cantar semente de chão Para o primeiro tempo em meu coração Quero cantar Só mais uma canção Sem saber quando o cheiro de alunar Olhar aqui com a janela Diga que valeu a pena Assim se muda as coisas Sabendo que eu posso mudar Olhar aqui com a janela 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 Assim se muda as coisas Sabendo que eu posso mudar O caso do rosto são os sorrisos que eu sei E os abraços que eu chorei Os erros da verdade são construção E tudo que aprendi foi porque me vi Quero cantar sementes de chão Para pertencer o bem em meu coração Quero cantar só mais uma noção Sem saber se vai ter um final Olhar aqui com a janela Diga que valeu a pena Assim se muda as coisas Que eu posso mudar Olhar aqui com a janela Diga que valeu a pena 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 Diga que valeu a pena